Olá, olá viajante! Tudo bem por aí? Tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece? Eu sou a Lidy, muito prazer! Nesse vídeo eu vou te dar 14 dicas pra você viajar sozinho e com segurança. Essas dicas, elas são baseadas em experiências que eu já vivi viajando sozinha mundo afora, ou seja, passei meus perrengues e agora eu vou dividir os aprendizados com você. Antes de tudo, eu queria te dizer que ao contrário do que muita gente pensa, viajar sozinho é uma experiência muito legal. E inclusive, né, eu acho que pelo menos uma vez na vida, todo mundo devia viver essa experiência. Sério! Então, a minha primeira dica é fique em hostels. Se hospedar em hostels, é a melhor forma de conhecer pessoas novas e legais. Eu já conheci várias pessoas bacanas que deixaram a minha viagem mais interessante e eu super recomendo. Muitos hostels, eles possuem atividades para unir os hóspedes, mas também você pode conhecer pessoas nos próprios quartos, nas áreas de convivência e fazer muitas amizades. Se você não curtir dividir quarto com outras pessoas, tudo bem, você pode ficar em um quarto privativo e conhecer outros viajantes nas áreas comuns do hostel. Agora, a minha segunda dica é deixe as informações da sua viagem com um amigo ou com um parente. Deixe os dias e os horários dos seus voos, o nome e o endereço de onde vai ficar hospedado. Se você não der notícia, eles saberão onde começar a te procurar. E essa dica, gente, é válida para qualquer tipo de viagem, inclusive quando você não estiver viajando sozinho. Agora, a minha terceira dica é não guarde todo o seu dinheiro em um único lugar. Imagina se te assaltam e todo o seu dinheiro estava dentro da sua bolsa, carteira ou mochila? Guarde sempre a maioria do seu dinheiro no porta dólar, deixe um valor baixo na carteira e coloque um montante escondido dentro da sua mala, que vai ficar na acomodação. Eu sempre guardo meu dinheiro dentro de um pote de hidratante, porque assim, não é um lugar óbvio e se alguém mexer nas minhas coisas, não vai encontrar tão fácil assim. Agora, a quarta dica é Tente chegar na cidade durante o dia. É uma dica que não precisa de muita explicação, né? Se você chegar de dia, terá muito mais facilidade para pedir informações, mais opções de transporte e mais segurança. Agora, a quinta dica é Beba com moderação. Quando você viajar sozinho, não vai ter um amigo para segurar sua onda caso algo aconteça. Então, nada de exagerar na bebida, combinado? A sexta dica é Pesquise, pesquise e pesquise. Planejamento é tudo nessa hora. Pesquise sobre o seu destino, formas de deslocamento. E assim, eu não estou falando para você deixar o seu roteiro todo engessado. Mas é importante ter um bom planejamento para você saber onde está se enfiando. E por falar em dicas para viajar sozinha, eu queria te contar que eu estou lançando uma mentoria de viagem para mulheres que querem viajar sozinhas. Eu já viajei para dezenas de destinos no Brasil e no exterior. E eu vou te mostrar como essa é uma experiência maravilhosa que vai te deixar realizada. Com a mentoria, você vai perceber que tudo o que você precisa é de um pouquinho de coragem e de muito planejamento. Além da assistência de uma pessoa que já passou pelo que você está passando. O meu objetivo é incentivar e ajudar mais mulheres a viajarem sozinhas, de forma segura e sem pacotes de viagem. Não é um curso. É uma troca de experiências feita através de seis encontros online. Se você quiser saber mais sobre a mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora, a sétima dica é Viagem com pouca bagagem. Essa é uma dica de ouro e serve para todo mundo. Viajar leve é a melhor coisa que tem. Dá uma sensação de liberdade, de desapego. E assim, para quem está viajando sozinho, é mais do que isso. É uma questão de praticidade. Imagina ter que se deslocar de lá para cá com um monte de tralha? Ter que pegar transporte público, prestar atenção nas coisas e ainda vigiar um monte de bagagem? Agora, a oitava dica é Faça um free walking tour. Os walking tours, eles são tours turísticos que são feitos a pé. Existem vários tours gratuitos espalhados por várias cidades do mundo. Eles trabalham com doações, ou seja, você faz o tour e paga o valor que achar justo. Lá vai ter a chance de conhecer vários viajantes e trocar ideia também com os guias locais. Eu indico demais. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link de um site que você pode achar vários desses tours gratuitos. Agora, a nona dica é Não fique tímido. Deixe a timidez de lado e aproveite para conhecer pessoas diferentes. Se ajudar, pense assim Eu nunca mais vou ver essa pessoa mesmo. Mas às vezes, você cria um vínculo tão legal com a pessoa que acaba encontrando ela novamente. Gente, eu, por exemplo, quando viajei para a Tailândia, conheci uma polonesa em Bangkok e meses depois, eu fui para a Europa e, adivinha, me hospedei na casa dela. Vale ou não vale a pena deixar a timidez de lado? Bom, a décima dica é Não dê tanta atenção aos palpites de quem nunca viajou sozinho. Pessoas que nunca viajaram só vão te chamar de louco, vão falar várias coisas que podem dar errado. E você não deve dar tanta atenção para elas, pois elas não sabem na prática o que estão falando. Pese os conselhos, mas não os leve tão a sério. Ao invés disso, tente trocar a ideia com quem já viajou sozinho. Ó, tá gostando das dicas? Então já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. A próxima dica é Seja flexível É legal ter um roteiro bem planejado, mas não deixe ele todo engessado porque pelo caminho você vai conhecer muitas pessoas muitas pessoas legais, inclusive e elas poderão te fazer convites interessantes que te farão ter que desviar um pouquinho do seu plano. Sendo assim, seja flexível para não perder essas oportunidades bacanas. A próxima dica é Compre um tripé Essa dica é especial para quem quer tirar muitas fotos durante a trip. É claro que você sempre vai poder pedir para um viajante tirar uma foto sua mas nem sempre as pessoas vão saber tirar a foto do jeito que você quer. Tem muita gente por aí que não sabe tirar fotos boas, acredite! E tendo um tripé é uma forma de você poder tirar suas fotos de forma independente. Ah! Se você precisar de ajuda para montar um roteiro incrível eu posso te ajudar com consultoria de viagem, ok? Para mais informações me manda uma mensagem no WhatsApp do blog e a gente troca uma ideia por lá. A décima terceira dica é Faça Couchsurfing Se hospedar na casa de um local é uma experiência muito bacana. Além de conhecer mais a cultura da cidade você ainda terá companhia da pessoa para fazer algum programa legal e não vai gastar com acomodação. Eu já fiz um vídeo para te contar detalhes sobre essa experiência e dar dicas de como fazer Couchsurfing. Clica no card aqui de cima para poder assistir. Agora para finalizar o vídeo a décima quarta dica é Siga sua intuição É uma dica bem simples e essa é uma dica voltada para a segurança. Sempre siga seus instintos Se sentir que não deve sair com tal pessoa ou ir para determinado lugar não vá. Bom pessoal Lembre-se que não importa a sua idade você pode viajar sozinho e aproveitar. Se já tiver viajado sozinho e tiver alguma dica para compartilhar com a gente deixa aqui embaixo nos comentários. Por hoje é isso espero que você tenha gostado Beijos e até mais! Tchau! Tchau!